Tô presente, meus alfuros Meu amigo, meu amigo Vou começar Eu vou te dar um papo Eu não falo em meu momento Respirou, eu disse, pôs E agora, eu vou te dar um papo Vou começar Só que sai, vai cantar isso aqui comigo Estou, seu puta, tá cuidando O braço nos fria Fazer minha águia E se te, se te, pelo futuro humano Nós é relíquia Vem pra lá, turma Os fús de um futuro natal Ah, ah, ah Tô a parte do general Tu dá-nos para faltar Vamos, vamos, vamos Tô a parte do general Tu dá-nos para faltar Vamos, vamos, vamos O nosso mundo A gente se pôs E tô aqui de novo E fazer a homenagem Pra tropa do outro O meu irmão Que a gente tá no céu E na canela do outro Que no seu papel O que fala do G.E.B. As outras notas tem Que saudade do Tupu Que viva no tirão Deixa eu lembrar Oi do nosso irmão Que saudade do babuça E do baratão O caminho bom Que a tropa não se esquece Que saudade que não sente Que saudade do Cheponceli A favela hoje chora O clima não é legal Saudade do Biscoitão E do Caral de Mal Pode olhar pro domingo Que foi chegada a E.B.E.B. Saudade do Galvonel Que a tropa não se esquece O cavapafo do E.B.E.B. A direção esquerda Saudade do Nego 7 E do Nego Danda Eu tô cheio de ódio Tá tomando o povo O saudade do Iratinho E do Bavalu Que o do Cesarão Morra que Deus o terra O cabaninho esquecido O Chiquita e terra O Nero quebrava Tudo já caiu de broque O Nero quebrava Tudo já caiu de broque O saudade do Buscadu O Chão do Davi E começa a lembrar Aquela privadinha fria Que o do Cesarão Muita saudade O meu irmãozinho Saudade do Mano O Pivar e o Caldo Loureiro Fui numa operação Uma manhã de lixo Me temo da vida E o meló do lixo Preciso para dar um vale Que o do Cesarão O Nero quebrava Tudo já caiu de broque Mas a vontade é Que saudade do Cesarão E do Cesarão O meu irmãozinho O meu irmãozinho O meu irmãozinho O pivar e o Danone O Pivar e o Galeno O cara caiu de broque O nosso eterno Pichito Tô sem sacanagem, que saudade do pescoço e do negócio agate Caricemente, nunca vai ser esquecido, saudade do maluco e do maluco Mas tô maluco, eu não tô maluco, que saudade que nós tente do net maluco Essa foi uma homenagem, pois amigo meu, que é que a gente tá descansando com Deus Nunca vai ser esquecido o bairro do rio, que morreu metendo bala pelo maluco Nunca vai ser esquecido o bairro do rio, que morreu metendo bala pelo maluco Quero ver se você está na sua quinta, ó Oi, na V, Carmen, a Caceta, só soldado, ponte de guerra, que se vira e não te erra Só a casão da Valdeira, por baros que estão em Deus, a Caceta, é bala do rio, que morreu metendo bala pelo maluco É bala do rio, que morreu metendo bala pelo maluco E o meio a doce vai ser um bairro do rio, que morreu metendo bala pelo maluco O que? 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 O? O que? 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 Vamos com massa que é a visita do paizão Eu quero ver vocês que eu tá no barco Vou comigo quando eu acerco Você é AK, é a BGT Bebeça se botar, não vai matar vocês Eu quero ver vocês que eu tá no barco Vou comigo quando eu acerco Você é AK, é a BGT Bebeça se botar, não vai matar vocês Vamos sair do jeito certo, vamos sair do jeito certo A última, a última A última A última, a gente foi hoje, a alma vai dar Feliz, a alma vai passar, eu vou botar com a comida Vai sair do jeito certo, eu vou cantar a música com o Marbosto Valeu rapaziada, vou continuar vocês cantando comigo Vamos ver se o puta tá pegando O bloco dos filha, nós odeia, tem a CQ Esse negócio é o meu bando Nós é relíquia, o embalado Os futeus tudo na pista Ah, ah, ah Tropa do general, do baros para a falta Tá dois? Tá dois? Tá dois? Tá dois? Eu vou te dar um papo reto, vou falar pra te escutar O Senhor é meu pastor e nada me faltará O papo vai, papo velho, tu fala e eu não mito É gostoso da minha palinha, bate o palco e dá um beijo